Música Roubando uma base aqui, roubando uma base Roubando uma base Roubar a parte do outro Tão cuidado aí, mano. Tão cuidado aí com esses bichos. Cuda, pega. Outra vez. Outra vez. Ixi, pra quebrar aqui é outro. Eu vou pegar uma águia, ó. Caraca, mano. O machado não vai dar não, mano. Mano, eu não sei nem como eu entrei aqui. Não vai dar não pra quebrar aqui. Acho que essa portinha é mais fácil quebrar. É o de caralho. Quebre o sapão. É o de caralho. É o de caralho. É o de caralho. Mano, eu buguei, buguei, entrei. É o de caralho. É o de caralho. Não vai dar não. É o... É o de caralho. Tem o de caralho. Tem uma escada do lado não, o que é a escada do lado mano? A gente está aqui, pode ser por aqui! Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Tá beijoado, velho Não para de vir atrás não, desgraçado 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 Não para de vir atrás não, desgraçado